O MPLA lançou no BEMO a campanha nacional de sensibilização das populações para a adesão massiva aos postos de vacinação contra a Covid-19. Na ocasião, o primeiro secretário nacional do braço juvenil do MPLA disse que o momento não é para discursos políticos, mas para priorizar a vida das pessoas. O mercado de banquilha na província do BEMO reuniu o ato de apertura da campanha nacional de sensibilização das populações para a adesão massiva aos postos de vacinação contra a Covid-19 numa iniciativa da JMPLA. Em representação da governadora da província do BEMO, José Bartolomeu Pedro, apresentou a situação epidemiológica desta região do país, que segundo dados do Ministério da Saúde, tem sido a menos afetada pela pandemia. E até aqui, totalizamos 50 casos positivos, dos quais 2 óbitos, 47 recuperados e 1 ativo em acompanhamento domiciliário. Sobre a pandemia da Covid-19, Cristinelli dos Santos, líder do braço juvenil do MPLA, recorreu ao passado para falar do presente e perspectivar um futuro sem a doença que mudou a forma de ser e estar na sociedade. O líder juvenil lembrou os presentes ao ato que o momento não é para discursos políticos, mas sim de sensibilização da população para a preservação do bem maior, a vida. O momento não é de discurso político, mas sim de apelo à população anulana para adesão em massa aos postos de vacinação contra a Covid-19. Devemos ter confiança no trabalho das autoridades sanitárias, porque a vacina é segura. Já o secretário de Estado da Saúde para a área hospitalar, Leonardo Inocencio, disse que mais de 2 milhões de anulanos já foram vacinados contra a Covid-19. O nosso país, desde junho de 2020, elaborou o Plano Nacional de Vacinação, o qual foi aprovado e que está em vigor. Neste Plano Nacional de Vacinação, pretendemos vacinar mais de 15 milhões de habitantes e até a data já conseguimos mais de 2.119.729 doses administradas, o que me faz uma percentagem de 5,7% do nosso público alto. Ainda no mercado do Paiqueira do Bembo, os brigadistas da JPL passaram de bancada a bancada para sensibilizar os comerciantes e clientes que por ali passavam. Com estas imagens, pelo menos passaram a ver as iniciativas, acredito que nos próximos dias haverá boa aderência.